Era uma garota que estava ali com a luz, pera? Não, 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 não. Eu espero que tenha se dobrado nesse vídeo. Eu nunca tomei, mas vi a partir. Não, realmente, é uma dívida para a vida. É uma dívida para a vida. É uma dívida para a vida. Não, mas é bom. Ah, claro. Vamos lá.